Duas perguntas para a Ana Paula, duas perguntas, primeira Ana Paula é o seguinte, você acredita nesses sites de pesquisas que estão apontando uma virada do jogo nessa reta final que a Vivian agora se tornou a grande favorita, essa é a primeira pergunta, e segunda pergunta, que barraco foi esse seu com a Fanny Pacheco no Twitter ontem, ontem ou anteontem, por causa do Marcos, me explica. De barraco novo? Não, isso não teve, a Fanny eu acho que ela está apoiando o Marcos, ela não acha o Marcos machista e ela apoia o abuso psicológico e físico que ele fez com a Ana, seu fim, então, e ela utilizou meu nome, ela queria aparecer e conseguiu, Fanny parabéns, você está nas matérias e tudo mais, então agora vamos passar. E qual foi a outra pergunta? É sobre essa virada do jogo, eu até acredito porque, depois do que aconteceu com o Marcos, as pessoas começaram a analisar o casal, porque antes a torcida dos dois era muito forte, né, a torcida do Marcos e a torcida da Amy, depois dessa reviravolta, tem a torcida de todos os outros participantes que estão apoiando a Vivian, todos os participantes que já saíram, eles declararam publicamente a sua torcida da Vivian.